Esta semana o governador Mauro Mendes entregou uma perfuratriz, equipamento adquirido através do programa Mais MT. O objetivo é garantir a perfuração de poços artesianos em vários municípios de Mato Grosso. O deputado Moreto parabenizou o governador do estado e o presidente da Metamate, Juliano Jorge, pela aquisição do equipamento. E pontuou também que a nova perfuratriz vai atender uma grande demanda de poços na região oeste do estado. Temos uma imensa demanda de poços artesianos para atender a nossa região. E quero aqui parabenizar você pela escolha desse excelente equipamento que está aqui para atender a nossa população. Inclusive melhor, com todo respeito a nossas empresas, mais eficiente, que fura até 350 metros. Nós temos poucas empresas no estado de Mato Grosso que tem equipamento que perfura a profundidade de até 350 metros. Então quero te parabenizar e falar para você que a região oeste está de braços abertos para receber esse equipamento. Porque nós precisamos de muito poço artesianos lá. Sei que o estado inteiro precisa, mas nós vamos fazer aí, tenho certeza, na sua eficiência, na sua gestão, na sua administração, que vai ser bem distribuído para todos os Mato Grossense. Assim, a nossa região do estado do Mato Grosso, sei que você tem um carinho especial. E já vou fazer aqui o pedido antes de começar, né? Claro. Para nós amaciar esse equipamento lá na região do estado do Mato Grosso, atendendo a nossa população. O presidente da Metamate disse que o objetivo é perfurar 200 poços em 2022. Gostaria de salientar aqui que Mato Grosso inteiro, de norte a sul, leste a oeste, passa por um problema gigante hídrico e nós, quando assumimos a Metamate, já conseguimos, deputado, fazer 132 poços, alguns com a FUNASA, outros emergencial, atendendo aí 19 mil famílias no estado de Mato Grosso. Esperamos esse ano fazer 200 poços, lógico, dentro desses 200 poços o senhor será contemplado com vários, na grande região oeste, que o senhor é um líder político aí. E tenho certeza que esse ano a gente vai juntos inaugurar vários poços nessa região que o senhor representa. Muito obrigado.